Ler um livro estimula a criatividade, a imaginação, além de trazer mais conhecimento. Para quem tem deficiência visual auditiva, a opção é livro em braile, além de audiolivros. E para garantir que todas as pessoas tenham acesso à cultura, um seminário em São Paulo discutiu formas de acessibilidade. Folhar um livro e mergulhar na história, uma tarefa simples para quase todo mundo. Mas às vezes não basta apenas o prazer de ler. Significa ler para mim? É a melhor coisa do mundo. Faz mais de 15 anos que quase toda terça-feira, Neuza vai até a biblioteca Luiz Braile em São Paulo. Sempre garante livros novos para se entreter durante a semana. Em todo lugar tem pessoas que precisam de livros em braile para ler. O mesmo que não seja em braile, todo mundo precisa de uma boa leitura. Para muita gente, não dá para imaginar a vida sem os livros. Mas não é todo mundo que consegue ler em qualquer biblioteca pública, por exemplo. Para quem tem deficiência auditiva ou visual, as letras em tinta não bastam. Precisam ganhar corpo, seja no som, por meio de audiolivros, que podem estar em CDs como esse daqui, ou então por meio do braile. Para quem enxerga só com os olhos, uma página em branco. Mas para quem usa a ponta dos dedos, são as portas da imaginação. A biblioteca tem mais de 3.500 exemplares, somando os formatos impresso e em áudio. Muitas das obras são impressas ali mesmo. A literatura infantil não fica de fora, com direito a desenhos e colagens. Os audiolivros também são gravados no local. Os voluntários dedicam uma hora por semana para ler as obras. Nelson está há 13 anos nos bastidores, editando as gravações. Mesmo assim vou comprar, respondeu o Ceylan a ela. Que creme era? Uma coisa que você está fazendo e você está vendo que é útil. Quem mora fora da cidade de São Paulo pode fazer empréstimo dos livros impressos ou em CD, também por correio. É o Secograma. A gente atende por volta de 2 mil usuários, contando-se usuários do Brasil e de fora, de alguns outros países. Ainda tem esse equipamento, que funciona como lupa para quem tem baixa visão. Um dos objetivos é levar essas ferramentas de acessibilidade para as bibliotecas públicas tradicionais. Faz dois anos que um projeto qualifica 10 bibliotecas, duas em cada região do país. Esse seminário, que aconteceu em São Paulo, debateu os desafios para intensificar o trabalho das instituições públicas de livro e leitura com quem tem deficiência. A gente está finalizando livros em formatos de leitura fácil, em formatos bilíngues, português, libras, e que estarão disponíveis no site da biblioteca para que todas as bibliotecas públicas do país, comunitárias e pessoas com deficiência, possam ter acesso a esse acervo. A previsão do governo é expandir a iniciativa para mais 17 bibliotecas do país. O investimento nesse projeto é mais de 2 milhões e ele é um investimento que quer garantir, nesses 10 pilotos, nesses 10 estados onde está acontecendo, dois por região do Brasil, uma experiência, diagnosticar, uma experiência, trazer insumos, diretrizes, para que a gente possa pensar num projeto mais amplo, nesses próximos anos, em que todos os estados brasileiros, os 26 estados brasileiros, mais do Distrito Federal, possa ter uma biblioteca referencial na questão de acessibilidade.